E aí E aí Vai Chega 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 Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe, põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Às vezes se entrega demais Se esquece de ouvir a razão E não olha acima Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher E não olha acima Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Lei altiblanque Faz uma parceria com a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz Tire seus olhos dos meus Que eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma Deus E deixou esse medo de amar E eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Se esquece de ouvir a razão E não olha acima E não olha acima Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura E não olha acima Nenhuma mulher E não olha acima E não olha acima Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Você é linda E não olha acima 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 Vai Para o parceiro, chega ali Para a minha cabeça Quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede Milhão de vezes Milhão de vezes E na força dessa beleza É que eu sinto que fez e faz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita É bonita Demais Tô na minha cabeça Quero tanto te ver chegar Eu quero saciar minha sede Milhão de vezes Milhão de vezes E na força dessa beleza É que eu sinto que fez e faz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Mas é bonita demais Toda a minha cabeça ela vem como um carnaval E toda a paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um por seguro, futuro também não há Mas vai sentar a diferença quando ela dança e dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, mas é bonita demais Dona na minha cabeça, quero tanto te ver chegar Eu quero saciar minha sede, milhão de vezes, milhão de vezes A força dessa beleza é que eu sinto, firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais, eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, mas é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, mas é bonita demais Já ouvi, vem Eu sou bebê do faredão Vai mais uma Vai um piseira, apaixonada aí, menina Cheia de manias, toda negosa Menina bonita, mas sabe que é goçosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Eu quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Chama no piseiro apaixonado, vai Santo Fernandes ao vivo Vem, alto e blanco Para o meu parceiro Hércules Tamo junto, hein Isso ao vivo no pavilhão dos milagres Cheia de manias, vai mais uma Chama, puxa no piseiro apaixonado Eu lembro da força bonita na praia de boa A viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Lá, bela e de chu, éramos a mais bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá, bela e de chu Eu lembro da moça bonita na praia de boa A viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Lá, bela e de chu, éramos a mais bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá, bela e de chu 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 Segura mais sucesso assim Pó São bebês dos paredões ao vivo Leite, out, e blanque Olha o que ser apaixonado aí, menino Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno virou primavera Prometeu no mundo e nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho eu cegarei o céu Eu vou jogar o meu doce mel E nas mentiras das palavras eu entro no seu jogo Tá curando água só enquanto fogo Me queigo nesse fogo E quando você fala de tão apaixonada Do meu amor eu sempre estarei contigo Olha nos seus olhos, devoção e chora Eu sei que é mentira, mas me sinto vivo Desuncendo um falso lá Do que respiro E mentes tão bem Mas vai se aberta Tudo que me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade Oh, 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 oh Mas você mentes tão bem Vem me falar de amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno virou primavera E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu... O seu doce mel E nas mentiras das palavras eu entro no seu jogo Curando água só enquanto fogo Me queigo nesse fogo E quando você fala de tão apaixonada Do meu amor eu sempre estarei contigo Olha nos seus olhos, devoção e chora Eu sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso lá Sinto que respiro E mentes tão bem Até parece verdade O que você não faz Eu vou acreditando Mentes tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mas você tem que estar bem Esse é o vivendo, é o bebê do paredão Só não fizeram apaixonado hoje Boa tarde, tão linda só Ela nem apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo Já sofreu sua voz Sua voz não pesava tão bem Nem falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu calor por ninguém Nem sequer ouviu as palavras, carinho seu lindo E não existiu E sinceramente eu chorei de tristeza Ao ver tanta coisa que a vida oferece A gente padece sem querer E depois em tudo o que eu vi Eu não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Em seu nome eu sei dizer De onde ela veio, de onde ela veio, pra onde ela vai Eu não sei dizer 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 A live do bebê dos paredões Segura a live do bebê dos paredões Segura o piseiro Segura o piseiro Apaixonado assim Vai Vai, bebê Olha a direita, fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Eu sei que já é tarde, voltei a cidade Mas você insiste esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o bebê é quem te deixa louco Quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Para, 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 para Eu sou do empenho para e não para você Pra onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim E se já é tarde, voltei a cidade Mas você insiste esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Eu sou o bebê do paredão pra você Esse é o bebê, esse é o bebê dos paredões Então chama a gente, se vai rolar, eu tô afim Vai soar assim, vai Chama, chama Chama Vem, mata logo o desejo, faz isso aqui no primeiro de verdade Vem, mata logo o te beijo, enquanto eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Esse é o bebê, esse é o bebê dos paredões Chama a pegada, vai Olha o que ser apaixonado Um pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo o desejo, faz isso aqui no primeiro de verdade Vem, mata logo o te beijo, enquanto eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Ao vivo pra você, curtindo Ei, alto e blanque Um abraço especial pro meu secretário da cultura, Denis Nosso prefeito, Doutor Tales Chama, chama da pegada Vai Puxa mais uma Olha o piseiro apaixonado aí, menino Olha o piseiro apaixonado aí, menino E a gente já fez, seu corpo no meio Me chora, doeu, de me Quando me deixou Estou tão frio e preciso desse amor Meu amor é o sol Sem ele eu não vi Vem amor, tu és meu paraíso E eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo E agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim E eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo E agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Seu vivente Manda um abraço aí pro meu produtor JK Studios Eu só amo eu que vi Quando me deixou Estou tão frio e preciso desse amor Meu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso E eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo E agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Fizeram apaixonada e bebê Fizeram apaixonada e bebê Fizeram apaixonada e bebê Mais uma Mais uma Ai meu Deus Levanta-se do vela puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina nos seus irmãos Que mãe me dê Eu tenho a senha Eu tenho a senha O meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu virei só Olha que eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô focado Com o pessoal, uma galera animada Que gosta de comer água tá em praça Olha que eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô focado Com o pessoal, uma galera animada Que gosta de comer água tá em praça Me esperar Eita, amiga, ali o piseiro apaixonado Chama na pegada, vai! Ei, altiblanque, hein! Tô pertinho do nosso lado, uma morena Vou chegar junto pra sentir o teu perfume É minha sina, é a força da natureza A mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza Que eu vou contra disso Olha que eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô focado Com o pessoal, uma galera animada Que gosta de comer água tá em praça Me esperar Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô focado Com o pessoal, uma galera animada Que gosta de comer água tá em praça Me esperar Eita, menino! Olha o sucesso aí! Do paredão para você Que lê 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 LALALAIA Esse é o bebê do paredo para você Desde menino o meu sonho era ser vaqueiro E bola o gado no chão, roda o Brasil inteiro Hoje a joelho no chão agradeço ao senhor Porque o meu sonho de infância se realizou E vaqueiro eu sou e serei Nunca vou abandoná-lo Faço o meu trono de rei Na cela do meu cavalo E nunca foi sorte, sempre foi Deus Todo o que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaqueira Nunca foi sorte, sempre foi Deus Todo o que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaqueira Esse menino o meu sonho era ser vaqueiro E bola o gado no chão, roda o Brasil inteiro Hoje a joelho no chão agradeço ao senhor Porque o meu sonho de infância se realizou E vaqueiro eu sou e serei Nunca vou abandoná-lo E na cela do meu cavalo E nunca foi sorte, sempre foi Deus Todo o que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaqueira Nunca foi sorte, sempre foi Deus Todo o que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaqueira Eu sou o rei da vaqueira Essa é boa Rua vazia, solidão tão fria E sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou Depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou E vai sofrer Sem a mesa de um bar pra beber E sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer Sem a mesa de um bar pra beber E sem balada pra sair por aí Sem mim Sem mim E vai sofrer Sem a mesa de um bar pra beber E vai sofrer E vai sofrer E vai sofrer E vai sofrer Sem a mesa de um bar pra beber E sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer Sem a mesa de um bar pra beber E sem balada pra sair por aí Sem mim É, pode fazer mais uma? Agora sim Vamos fazer a saideira Fernanda Tinha que fazer uma? Não sei se pra vocês Tá tudo que você tem Eu tô falando Bem nada Tá ao vivo Tá ao vivo Tá ao vivo hein Tá ao vivo Mas eu tô todo Estarrumado Está falando alguma coisa lá. Hein? A voz está boa. Está falando alguma coisa lá. E aí? Oi. Oi, som? Ah. Oi, som? Ah. Ainda tem bela voz, não é? Agora está lá. Aí está certo, viu? Vamos cantar isso aqui, né? A gente gosta. Está ao vivo, né, meu amigo? Agora? Essa música é linda demais. Então vou chorar de novo por você. Tô precisando estar contigo por você. Escuta, é que eu não sei amar pela metade. Eu quero alguém que ame de verdade. Não vou chorar de novo por você. Eu não sei... É que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Falei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor tá aqui pra frente ser somente amigo E para com isso, perdoar o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você E diz que me aceita, que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado E para com isso, perdoar o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você E diz que me aceita, que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você, você, de mim O nome dela é Fernanda Pereira Fernandinha Eus Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra aprender E para com isso, perdoar o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você E diz que me aceita, que a gente se ajeita Eu só te aceita, que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você, você, de mim Eu cuido de você, você, de mim Obrigada, meu amigo Palmas pra Fernanda Pereira Valeu, gente A mulher canta demais Agora vamos fazer minha saideira Obrigado, Fernanda Ajuda a mulher, homem Vou tentar fazer essa daqui, né? A saideira Já que a gente tá no parte da igreja Da igreja Vamos louvar o Senhor, bora Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu só adquirirá O ouro eu só adquirirá Mas se olhando eu posso adeusar Sua alma é um tempo Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A panca de Jesus Existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você A sua raridade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Isso é o estranho de Deus com você E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Tu chora se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer o Senhor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te alegrar Se o mundo te fizer cair Tudo que eu consigo só imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando para a sua leuça do amor Sua alma é o bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A panca de Jesus Existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você A sua raridade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chora se o mundo ainda não E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Até a próxima Se Deus quiser Fiquem todos com Deus É isso meu parceiro É, meus parceiros Meu parceiro Felipe Obrigado, viu? Tenham todas Uma ótima noite Um rumo com Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau